Olá, meu nome é Jordana, estou aqui hoje para contar uma breve história da encantadora cidade de Mineiros, estado de Goiás. Cordeada por paisagens deslumbrantes e abraçada pela rica biodiversidade da região centro-oeste do Brasil, essa cidadezinha guardava em si uma história fascinante. Mineiros, localizada a 420 quilômetros de Goiânia, 500 quilômetros de Cuiabá, 550 quilômetros de Campo Grande e 650 quilômetros de Brasília, tinha uma localização privilegiada que a conectava a importantes centros urbanos da região. Sua vastidão territorial de 9.042.844 de quilômetros quadrados a tornava um dos maiores municípios de Goiás, representando uma porção significativa do estado e do país. Em meio a essa vastidão territorial, a maior área do Parque Nacional das Emas encontrava-se em seu município, oferecendo um santuário natural para diversas espécies de animais e plantas. A região era um paraíso para os amantes da natureza, com suas inúmeras nascentes d'água, como o Akif e o Guarani, que alimentavam rios importantes, como o Rio Araguaia, Rio Verde, Formoso e Jacuba. A história de mineiros remonta a tempos remotos, quando expedições vindas da região do Triângulo Mineiro de Minas Gerais aventuraram-se pelas terras do sudoeste goiano, inspirados pelo romance Inocência, de Visconde de Taunay. Essas famílias de desbravadores, incentivadas pela narrativa do livro, resolveram estabelecer-se na região que posteriormente se tornaria a Vila do Cedro. O povoado foi crescendo ao longo dos anos, e com ele cresceu também a devoção dos moradores. A primeira igreja, a matriz do Divino Espírito Santo, foi erguida e tornou-se símbolo da fé e união da comunidade. As famílias se instalaram próximas ao Córrego Moita Redonda, que com o tempo ficou conhecido como Córrego Mineiros. Em um marco histórico importante, em 31 de outubro de 1938, Mineiros alcançou sua independência e emancipação, tornando-se um município com governo próprio. Esse evento marcou o início de uma nova fase na vida dos mineirenses, que agora podiam conduzir seus destinos de forma autônoma e planejar o futuro da cidade que amavam. Ao longo dos anos, Mineiros viu seus filhos crescerem, tornarem-se políticos e líderes da região. Infelizmente, nem todos os momentos foram de alegria, e a cidade enfrentou perdas trágicas, como o acidente de avião na década de 1970, que levou dois políticos queridos, o deputado José Alves de Assis e o ex-prefeito Antônio Carlos Paniago. Seus nomes ficaram eternizados em escolas, praças e avenidas da cidade, como forma de lembrar e honrar seu legado. No início dos anos 2000, Mineiros experimentou um período de destaque no cenário esportivo, graças ao desempenho notável de seu time de futebol, o Mineiros Esporte Clube. Em 2005, alcançou uma façanha histórica, conquistando o terceiro lugar no Campeonato Goiano de Futebol, garantindo sua participação na Copa do Brasil de 2006. Na competição nacional, a equipe mostrou sua garra e talento, avançando até a segunda fase. A cidade de Mineiros continuou a crescer, mantendo suas raízes culturais e preservando sua rica herança histórica. A população acolhedora e trabalhadora formava uma comunidade unida, em busca de um futuro próspero e sustentável. Entre as belas paisagens, a fauna e a flora exuberantes, Mineiros era uma joia do interior goiano, um lugar de orgulho e encanto. Com o passar dos anos, a cidade de Mineiros continuou a escrever sua história, com novos capítulos emocionantes e desafiadores. Ela permanecia como um exemplo de harmonia entre a natureza e a presença humana, uma terra de oportunidades e esperança, onde o legado do passado inspirava o futuro promissor. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no canal para mais conteúdos como este e até o próximo. Peço que se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal